O programa, deputado André Moura, o presidente Michel Temer é um político que conhece o parlamento brasileiro, talvez como poucos políticos conhecem. Conhece principalmente como funciona por trás o parlamento brasileiro. Você acha que isso pode ser um facilitador para aprovar reforma política, que ninguém conseguiu até hoje? Olha, um facilitador não só para aprovar reforma política, mas, como você bem disse, o presidente Michel Temer esteve nessa casa por 24 anos, foi presidente da Câmara por três vezes e o governo do presidente Michel Temer, dentre outras, tem sido notabilizado pelo diálogo. Diálogo com a sociedade, diálogo com o parlamento, diálogo respeitoso, diferente do governo anterior, principalmente os governos do PT, que não tinham diálogo com o parlamento. E esse diálogo, por óbvio, vai facilitar, como já facilitou, por exemplo, a aprovação da PEC que limita os gastos públicos, afinal de contas, nós temos que gastar aquilo que nós arrecadamos, não podemos gastar mais daquilo que se arrecada, não se congela em investimentos na saúde e na educação, diferente do que disse o deputado Everton Rocha, mas eu tenho certeza que esse diálogo vai facilitar a aprovação da reforma política, lógico que dialogando com a sociedade, como disse aqui o deputado Everton Rocha. Nós estamos avançando, mesmo que avançando de forma fatiada, mas nós estamos conquistando, nós estamos conseguindo avançar com a reforma política e trazendo conquistões fundamentais e principalmente participando e tornando a classe política mais próxima da população que é quem elege os seus representantes. Mas não tenho dúvida que a experiência que tem o presidente Michel Temer aqui nesta casa facilita e muito a aprovação não só da reforma política, mas tenho certeza que vai facilitar com o diálogo que tem o governo do presidente Temer, com o parlamento, com o Congresso Nacional, também a aprovação da reforma tributária, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e no segundo momento da reforma tributária também.